Tá saindo da jaula o morto! Meu deus! Uai! Segura! Boa! Boa Rockzir! Mete um pipoco nele! Levanta, bebê! Bora, bora, bora! Sai, doido! Taca o pau, pivete! Taca o pau! Junta, 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 junta! Vai, vai! Finaliza, bebê! Agora você vai pro ralo! Você vai de ralo! Tchau! Ah, mano! Faz fundo! Mulher for palhada! Não fica de cama! Já! Tá frio demais! Ah, mas isso parece! Não fica de cama! Dá uma facadona! Uma facadona! Boa! Eita! Finalizado! Vá! Faça o pau, pulado! Vai nessa pau, pulado! Minha coluna! Fatality! Receba! Meu deus, que treta foi essa! Quanto que vocês deles devem nos deixar em paz? Obrigado.